Agora tenho que vir cá atrás, apanhar o amo, a chota. Oh, olha para cima! O que é aqui? O que há? Aí estás a brincar, recarrega as amas. Fecha as portas, apaga a luz. Vai haver mortes aqui. Aí vai ser tanto o gajo que vou puxar tudo aqui à volta. Isso vai cair-lhe ao monte. Vai ser uma maquiação no monte. Acampa aí dentro. Caga nessa merda. Eu consigo passar a puta da porta. Que a puta. O pessoal do Pochinho quer brincar todo? Estás a brincar? Vamos para o lado baixo, se for. Se der, deu. Está mesmo aqui em cima, no montinho. Estou a ver. Vamos deitar deste lado. Vamos embora, a cara é de outro cover com a puta velha. Não tem nada, só tem uma gorda. É, só tem uma gorda de trás, é isso. Vós. Tu fazes tudo. Olha, estás chegando. Está um gajo... Está uma moto aqui, cuidado. Já sei, já sei. Anda praquí! Pensei que eles... Pensei que não foi aí ninguém. Anda, anda, anda. Ah, caralho, agora é automático. Oh, não, não. Que puta de digas, moço. Que puta da gorda é SMB. Agora eles matam-se ali. Deixa eu ver se isto for. Só temos de ir às que precisamos e de resto ficar meio escondidos. Nós viemos é isso, ir já ali para cima. Estão gays lá em cima, nas árvores. Ou este. Nós viemos ir já ali para cima. Que era para ficarmos no sitio onde fecham. Tiro. Oh pá, não estou a ver ninguém daqui. Só vejo-me voeiro. Se vocês virem para aqui. Venham para aqui, para a borda do círculo e vamos andar. Posso ir para o Elm? Acho que foi o Elm. Ok. Ah, estou a ver. Não, silenciador, não. F***. Já não estou a ver. Acho que ele desceu para vocês ou não? Está atrás das folhas, não consigo ver. Vou correr para ti. Vamos por aí, por aí acima. Olha aqui no monte. Aqui, olha, o fogo está mesmo aqui à frente. O ponto verde lá choveu. Ah, estou a ver. Está down. Nossa, não vi ninguém. Oh, outro a descer, outro a descer. Está morto, está morto. Ele está morto. Ele está lá em cima do monte. Ok, eu vi um morto. Fugiu para trás. Fugiu para trás. Vamo lá naquele monte, ali à frente. Ele é de 285 trezeiros. Acho que era o do Scompo. Ah, não sei. Olha, nós estamos fora dos rios. Eu matei um, estava aí no morrozinho. Venham vindo para aqui, caralho. É, estou aí para aí. Ele está acertado um ponto de um. Está cheio. Estou mesmo muito escampado. Vamos ter que ver. Olha. Vai ver gays escondidos no rio. Estás a puxar para o rio. Quanto é que apostas? Ficam à minha frente. Eee, já me está albado. Já me estou a ver. A meter bem. Olha lá se tens com o guarda aí de cima. Estás muito escampado, caralho. Como é? Venha a correr para... É, meu. Vai, caralho. Não é nem acertei dois tiros. Eu vou ir para o rio. Estás a brincar? É um gajo do outro lado do rio. Sniper qualquer. Acertaram o meu corpo de condicionamento. Está a um. Ah, rodaste. Estás a ver ali um? Olha o pego da tua mira. À esquerda. Direita. Quer dizer. Estava a ver na água. Que eu arrumo como? Tu. Estou a ver ervas, caralho. Ai está ali um. Se pode apagar. Ai está ali um. Caralho, ainda não viu onde é que está o gajo do outro lado do ripo. Pronto, é que ele morreu. Está um do outro lado do ripo na tua virada, mas não sei onde ele está. Pode estar naquela árvore. Atravessa o rio. É. Então, brincas. Estamos dois para três. Metes penquilas todos que tiveres. Já não falta muito. Naquela pedra, tu vês aquela pedra ali. Eu sei. Aqui que está aí. Esta borda. Onde eu morri. Onde o Nishorn morreu tem lá gajo. Deve até que ele vai fechar ali. Foi. Eles vão estar dentro. Filho de puta. Eu vou ter de correr para lá. Ele vai ter que se mexer agora. Sim, mas começa até a mexer também. Ou depois está... Fiquei-se f****dido. Está a atravessar ele. Está na água? Sim. Ou não? Está. Estão aí... Está aí. Oi? Está aí. Ok. Faltam os outros dois. Tem que me curar. Olha ali, olha ali. Estás a ver se calma. Já vi, já vi. Vamos curar. Direita, direita. Tem uma direita, olha. Olha ali no arbusto. Filha da p***. P*** de boi. Onde? Outra em cima. Nessa pedra. Tem que fazer reload. Onde? E cura-te. Quer dizer, um. Afinal é mais que um. Não, está no cauto, gajo. Está. Estou-te aí nessa pedra. Pode ter virado, mas estava por aí. Mete close. Bomba-se. Ai. Ai, é bem. Vamos tentar. Muito ruim. Fiquei f****dido com esse gajo. C***o da p***o. Quando eu estava a tirar das granadas. Fiquei f****dido. Vem. Fiquei por aqui. Vem. Está-se bom. Pode voltar um pouco um bocado.